Olá, estamos começando mais um CDCast, um CECOPcast, daqui direto do CECOP2024, que acontece no Rio de Janeiro. E eu estou com o Lincoln Nunes, que é o diretor-presidente da Prodan, que é a estatal de TI do Amazonas. Lincoln, você estava conversando antes de mais nada, obrigada por você estar aqui. Antes de mais nada, eu queria que você estava conversando comigo, você colocou que a Prodan inovou no seu modelo de negócio, que a Prodan está vendendo serviços. Como é isso? Explica para mim. Na verdade, tudo acontece no momento em que a gente precisa modernizar parte do nosso hardware e a área de infraestrutura vem e me passa os valores que seriam para poder fazer essa modernização, aquisições de memórias, nosso data center. E eu fiquei assustado com os valores e eu perguntei, vem cá, mas essas máquinas são nacionais, são internacionais? Eu disse, não, são máquinas americanas. Eu disse, e você não consultou o fabricante lá fora? Eu disse, não, nós nunca fizemos isso. Eu disse, ué, a Prodan tem número de ossoframe, nunca fez isso? Não, nunca fez isso. Então, vamos consultar. Consultamos e vimos que o preço do que eram as memórias do Nutanix, que no mercado nacional estava custando um milhão e quinhentos, a gente estava chegando na faixa de 490 mil reais, quer dizer, praticamente um terço desse valor. O presidente da Nutanix soube que nós estávamos fazendo essa pesquisa, me ligou, né? O Léo disse assim, Lincoln, eu soube que vocês estão fazendo pesquisa para fazer aquisição de memórias do Nutanix aqui nos Estados Unidos? Ele disse, é, eu fabrico em Manaus isso. Por que você não compra em Manaus? Ele disse, eu não sabia. Então, a partir daí, nós tomamos um rumo diferente. Primeiro eu consulto aquilo que é fabricado no Estado. Por quê? Porque como eu sou uma entidade suframada, né? A gente tem um número de suframas, eu tenho as benesses da suspensão de impostos federais. E um outro projeto que nós fizemos lá, nos disse o seguinte, como eu estou na cidade de Manaus comprando do Distrito Industrial, eu também não tenho a incidência do ICMS. Então, o meu custo efetivo vai como se o cara montasse o produto dele lá, tivesse a margem de lucro e me entregasse pelo preço do mercado. E você me contou que você está também desenhando uma parceria até fora do Brasil para aproveitar esse benefício da Zona Franca de Manaus, que é um benefício contestado aí. A gente sabe que tem aí, mas que está valendo e vai valendo durante muito tempo. Enquanto nós temos aí até 2053, valendo os benefícios para a Zona Franca, existe um projeto aí, inclusive, para garantir que isso continue. existe um benefício muito grande de você produzir na Zona Franca. Você garante empregabilidade, você garante a ocupação. Imagina você... Você hoje tem 600 fábricas de Manaus. Imagina você tirar esses benefícios de lá. Então, é uma coisa, é um impacto muito grande. Imagine que hoje, a única unidade de produção da Harley Davidson fora dos Estados Unidos está em Manaus. Você acha que eles continuam em Manaus? Não. A Honda fabrica 1 a 125 a cada 28 segundos. E está em Manaus. A fábrica da Honda é gigantesca em Manaus. E então, são 100 mil empregados hoje no Distrito Industrial. Então, o impacto é muito grande. E para a gente, manter essa empregabilidade é um lado social também, que a gente vê como sendo importante, comprando da Zona Franca. Nós temos, obviamente, o benefício fiscal. Eu quero, com isso, melhorar o meu resultado, enquanto empresa. Então, comprando da Zona Franca é legal. E nós entendemos que, como nós compramos da Zona Franca e estamos em uma comunidade aberta, a gente pode entregar o que a gente compra como serviço. Isso é legal. A lei permite fazer isso. Então, hoje, nós estamos no modelo de venda de serviço. Rio Grande do Norte é um cliente nosso. Estamos fazendo isso. Eles compram, por exemplo, servidores, PCs? Servidores para data centers. E nós estamos propondo também notebooks de alta performance para a área de desenvolvimento. que são gamers que são fabricados em Manaus e que a gente já tem um acordo firmado com a empresa, que é a Avel, que nos entrega os equipamentos. E nós já testamos e, realmente, a diferença é absurda. A diferença é de preço. Hoje, uma máquina, por exemplo, que você utiliza em escritório, que está na faixa de R$4.500, R$5.000, a gente consegue comprar essa máquina por R$2.000, R$2.200. E nós fizemos, além disso, nós fizemos a extensão disso para os nossos empregados. Então, a Prodan consegue comprar as máquinas a um preço reduzido de mercado e estende o benefício também para os empregados. Você falou que o Rio Grande do Norte já fechou, você está negociando com mais... Nós estamos tentando o negócio fechar com a Prodesp também, a parte de servidores de notebooks e Paraíba. Então, a gente quer ver se a gente consegue dar... Você estava me contando de uma parceria com uma empresa da Noruega. Que parceria é essa? Na verdade, nós olhamos a TI como sendo transversal. E a gente presta serviço, hoje, todo o sistema de saúde está hospedado na Prodan. Nós temos, basicamente, 80 tera de imagens médicas guardadas lá. nós temos um processo de criptografia e guarda e transferência acelerada de imagem médica que é inédito no mundo. É uma patente de uma empresa brasileira que se mudou através de um projeto desenvolvido na Amazônia na época. Essa empresa está em Portugal. E ele nos trouxe um outro produto também que é um produto que vai funcionar como se fosse uma enfermeira 24 horas. Então, você consegue medir todos os indicadores pessoais e transferir isso para o prontuário eletrônico e, a partir daí, dar acessibilidade para os médicos e para o próprio paciente, que é o dono da informação, para você poder monitorar o caso de patologia. Mas vocês produziriam esse hardware? Esse hardware seria produzido em parceria com uma empresa em Manaus. A Noruega, a empresa norueguesa faria a especificação, a homologação dessa linha em Manaus, ter o selo da Anvisa, porque tem que ter o selo da Anvisa para essa produção. Na Noruega, esse produto já está sendo utilizado por mais de 300 mil pessoas. Então, não é alguma coisa incipiente. É um projeto que já vem desde 2017 e a gente tem intenção de trazer isso para o país. E quando vocês acham que vocês conseguem trazer isso para cá? Eu acho que até o meio do ano que vem a gente já deve estar com esse produto no mercado. Inicialmente, a gente tem a intenção, saindo a liberação da Anvisa, de trazer o produto para o Manaus e depois fazer a produção em Manaus. Nessa virada que vocês deram, você pensar em vender serviços, de você estar colocando as coisas. Eu queria entender um pouco o posicionamento da Prodan com relação à inteligência artificial. Como é que vocês estão entendendo a inteligência artificial? veja, nós temos dentro da Prodan, como basicamente todas as Prod têm, nós temos uma área de ciência de dados. Então, nós estamos também aprendendo os limites que nós temos com relação a como utilizar, onde aplicar, qual é o melhor produto de mercado a ser utilizado, o que nos ajuda melhor a desenvolver produtos e o que nos ajuda também a embarcar em outros produtos de inteligência artificial. Por exemplo, nesse produto, nesse bracelete que a gente está chamando de bracelete, ele já vem com uma IA. Então, a gente tem um planejamento de desenvolvimento em parceria com essa empresa de melhorar essa IA em função de características próprias do Brasil. Por quê? Porque, veja bem, nós temos um DNA completamente diferente do europeu. Da mesma forma que nós temos para os equipamentos de mamografia, os equipamentos de radiologia, nós temos um DNA completamente diferente. E na Amazônia, o que é interessante é assim, você tem chineses, japoneses, holandeses, americanos, índios, brasileiros, portugueses, libaneses. Então, você tem uma mescla de DNAs ali, de padrões de DNA que dão uma condição de estudo extremamente avançada. E com essa gama de IAs especializadas, a gente pode dar um salto de qualidade na informação para a área médica e para a área de pesquisa também. Mas você sofre pressão dos órgãos, da administração pública, do governador, dos secretários para usar a IA? Não, na verdade, a gente faz o contrário. A gente faz uma pressão para que eles utilizem a IA. Nós estamos levando isso, estamos levando para os órgãos, para que eles, inclusive, o Tribunal de Justiça lá já está utilizando, o pessoal do Tribunal do Trabalho também já está utilizando. Nós estamos pedindo que o MP, que é o Ministério Público, faça um projeto junto com a gente para a gente levar para o Ministério Público e reduzir os tempos de análise de processo dentro do MP. A Amazônia tem a questão da sua climática, nós estamos nesse momento na seca, mas a Amazônia sofre muito com a questão da má qualidade da infraestrutura de TI e principalmente de telecomunicações. Como é que vocês estão passando? Quer dizer, principalmente em telecomunicações, o que está sendo feito? Vocês estão com o contrato com a Starlink, o que vocês estão fazendo? As operadoras estão melhorando o sinal lá? Porque a gente vê, por exemplo, Roraima está sofrendo muito corrompimento de cabo. Você tem outros... Como é que vocês estão sobrevivendo a essa má qualidade da infraestrutura de telecomunicações? Hoje a Prodan ela quase... Eu chamei de má, mas é porque não é boa, é insuficiente. Na verdade, sim. Até porque a região é difícil? A região é muito difícil. Eu faço algumas comparações, até, de vez em quando, em termos de brincadeira, mas, no final das contas, é uma verdade. Eu sempre digo que tudo que está abaixo do Amazonas é sul. Então, eu digo assim, aqui no sul, quando você cava um buraco, você acha fibra. Lá no norte, quando você cava um buraco, você acha água. Então, fica muito difícil você construir alguma coisa entendendo que você tem um solo que ele não te permite as mesmas facilidades do sul do país. A questão de hidrovias, nós utilizamos as hidrovias como eu utilizo a Rio São Paulo, como eu utilizo a BR-101 aqui para o sul. Então, por exemplo, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, lá em cima na cabeça do cachorro, nós temos fibra ligando todos esses municípios polos. Nós temos fibra saindo de Manaus até Tefé. Mas essa fibra é sua? Fibra governo ou fibra... Fibra da União e que nós utilizamos para prestar serviço. Nós temos uma fibra que passa pelo gasoduto, a fibra da Petrobras, que nós utilizamos para prestar serviço em dez municípios, para a área de saúde, educação, segurança pública. Existem contêineres. Nós temos, nós prestamos serviço e existem outras empresas locais que prestam serviço com satélites de baixa ordem. Nós estamos tentando agora fechar uma parceria que já está bastante adiantada, inclusive, com a própria Telebrás para utilizar o satélite da Telebrás entregando 65 MB via satélite nos pontos e é onde a gente tem fibra entregar também serviço de comunicação via fibra. a ideia nossa. Nós já temos um outro parceiro local também que tem um contrato com uma empresa Vital que essa empresa ela liga... A Vital que é da rede neutra. Isso. É da rede neutra e ela também liga os continentes. Então, se a gente parar a pensar no evento que houve na segunda... Há três semanas... Duas semanas atrás, né? Que várias empresas ficaram fora... Ah, do strike... Do crowd strike. Exatamente. O apagão da TI. O apagão da TI. E eu não apaguei. Os meus clientes não apagaram. Mas eu tinha empresas em Manaus, grandes empresas em Manaus que apagaram. Imagina uma empresa que tem assim, loja de departamento, banco, farmácia. O cara dizia assim, olha, infelizmente estamos fora do ar que eu não consigo funcionar. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja de departamentos que eu tenho 71 lojas, 400 check-outs, eu tenho 61 autoescolas e tudo funciona sem problema nenhum. Então, eu digo assim, nós temos problema com o interior? Temos. Utilizamos as fibras e as nossas redundâncias estão sendo montadas via satélite. Com esse acordo com a Telebrás vai ficar mais fácil ainda porque a gente vai conseguir chegar a pontos, por exemplo, o estado tem, vamos fazer algumas comparações aqui, o Piauí tem 141 mil quilômetros quadrados, né? O meu município de Japurá tem 25 mil quilômetros quadrados. Então, eu estou fazendo que o município seja praticamente do tamanho do estado de Pernambuco que tem 75 mil. Então, a disparidade entre você fazer... O Brasil é muito grande. É muito grande. Eu tenho 1 milhão e 441 mil quilômetros quadrados na Amazônia. Tem lugar que você olha assim e você passa de avião, aí você tem uma casinha lá que você só vê o teto de zinco. Você diz assim, como é que esse cara mora aí? Como é que esse cara se comunica com alguém? Aí ele leva quatro horas de barco para chegar numa cidadezinha que é desse tamaninho que tem sete mil habitantes. Mas ele tem um prefeito porque ali é o polo de um município. Eu tenho que levar a comunicação para esse cara. Então, é um serviço difícil, é um serviço árduo, mas graças a Deus a gente está conseguindo virar isso com as parcerias que nós estamos levando para Manaus e com os que já existem lá. A gente não pode trabalhar isso lá. nesse sentido a gente está terminando a nossa entrevista e nesse sentido a Prodan como pró de recuperar o seu protagonismo é crucial? Para a gente, eu particularmente vejo como sendo uma condição sine qua para garantir os serviços do Estado, para garantir o cumprimento da legislação, principalmente LGBT agora, para garantir o uso das tecnologias de inteligência artificial que estão sendo utilizadas e que são interdisciplinares, porque, por exemplo, aquilo que é um benefício do governo federal, tipo Bolsa Família, que demanda que o aluno, o filho do pai esteja na sala de aula, que tem um evento numa polícia ou que aconteceu alguma coisa na saúde, que eu tenha essa interligação e eu diga não, continua pagando, porque o filho dele sofreu um acidente e está internado, por isso que ele não foi para a sala de aula. Então, é necessário que a Prodan, como órgão de prestação de serviço para o governo, exista, coexista com esse ecossistema todo do governo, mas também tem um outro viés que diminui o custo do próprio executivo para poder prestar um serviço de qualidade para o cidadão. Lincoln, queria muito agradecer a sua entrevista. Eu que agradeço. E assim, acaba mais um CECOPcast, um CDcast, com o Lincoln Nunes, diretor-presidente da Prodan, que é a estatal de TI e do Estado do Amazonas. Até lá. Até lá.